Ali, Kurganov com ação, parzinho de 10 reis e para 10 mil fichas, olha o Damian ali com par de dama, só deu call ali na marotagem, vai trazer o Silverman pro pote ali, vala, set off, call, vamos ao flop, flop 3, 10 e 7, Kurganov trincadinho, fio. Excelente flop para o Kurganov, o Damian, que marotou, não se deu bem. E agora, ai, ia falar, quem marotou foi o Kurganov, mas bateu uma dama de ouros no turn, dando a trinca pro Damian. E depois de tanto check até o turn, temos a continuation bet do Kurganov e o raise do Damian, e não tem como essa mão não ir de all-in. Tá lá, sem escape, oito de copas, GG, Kurganov.